E aí o Leonardo, lançamento na frente, Bruno Ninha dominou, pode marcar, bateu, é puxar! Vamos juntos neste primeiro tempo de partida no estádio Arturo Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul, 2 a 0 para o Sapucaia esse, gols de Lucas e Alisson na cobrança de falta, o zagueirão batendo bem, e lá vem o sapo querendo mais, Noninha lançando na pele esquerda, vai carregando, encara a marcação, trouxe para o meio, bateu para o gol, é puxar! A bola para o Gustavo, foi trazendo para o bem, colocou na mão da cara, no gol, bateu, perdeu, caiu, voltou para o Doninha, puxar! É! A bola, saindo do jogo, buscando aí o seu gol, vem trazendo, rouba na bola, é a chance do segundo gol, bateu! A bola ali na frente, Jefferson dominou, lançamento, música do Doninha, vem fechando o Jaderson na marcação, o caminho, e agora, filho? E agora? É penalti! 34 no segundo tempo de partida, no Complexo Esportivo Santos e Xai Canoas, 1 para o Sapucaia esse, 0 para o União Harmonia de Canoas. A bola tocada ali para o Ramon, dominou, lançamento para dentro da área, foi puxado! 43 no segundo tempo de partida, 2 a 0 para o Sapucaia esse, em cima do União Harmonia no Complexo Santos e Xai Canoas. Lançamento na frente, Anderson vai bater na área, como ele quer, bateu! Bouchard! E lá vem mais, Marcelo, colocou de lado para o Doninha, ali já dentro da área, rolou Marcelo, bateu o pé! Na canhotinha, tira a marcação dali, até puxou a camisa, a inversão da jogada do centro do Doninha, botou na frente para o Leopra! Faz o levantamento na marca do pênalti, sai o Assis, falhou, pode pintar, corta a defesa, não bate, rebate, tira o defensor da equipe do Garibaldi! Ainda sobrou para o Doninha! Salvando! A bola voltou para o Leopra, pisa na bola, ajeitou, veio o cruzamento, chegou na entrada da... A Rupira não tem como não ser, não ser chuvoso, sempre tem chuva, e ali o gramado acaba, não tem gramado que reduz o Rio Grande do Sul, a quantidade de chuva que a gente teve nessas últimas semanas. O Norio só fica esquecendo aí no perigo, está encosturando toda a defesa do Noia, ali o Noninha, foi parado com o papo pela marcação, encontra ali pertinho dele, o Andrius, tenta o lançamento na frente, é para o Noninha! Aí o Barbieri tentou o lançamento na área, e aí fica no bate-remate, vem sobrar aqui para o Noninha! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.